MÚSICA MÚSICA Olá, senhoras e senhores, como sempre acontece na sexta-feira, o bar do Clube dos Artistas, repleto, repleto de atrações, todas aquelas atrações que vão acontecer no nosso salão de festas. Mas aqui no bar, vejam, senhores, eu já encontro o Carlos Imperial mais magro, mais elegante. O que acontece com o Carlos Imperial? Muito trabalho e muito amor. É? O regime... Não, não. Trabalho e amor, emagrece. É mesmo? Olha aqui, hoje o Carlos Imperial estará participando daquele quadro, Para Quem Você Tiraria o Chapéu? Eu tenho a impressão de que, pelo que eu conheço do Carlos Imperial, não vai tirar o chapéu para muita gente. Você ainda é daquela era de tirar o chapéu ou você não tira o chapéu para ninguém? Não, eu não tiro o chapéu para ninguém, não. Algumas pessoas especiais, talvez eu possa tirar o chapéu. Ah, é? Mas é muito difícil. Tá bom. Minha mulher aí também entretida, com muita gente importante aí na frente. Olha aí, Silvia. Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. Como todas as sextas-feiras, nós prometemos para os nossos amigos o programa dos mais interessantes. E eu estou muito bem acompanhada esta noite, um rapaz que hoje eu tive o prazer de conhecer. Eu não conhecia o Zé Rodrigues, ele está aqui ao meu lado. E eu perguntaria ao Zé Rodrigues, num pequenino flash, Rodrigues, como é que você se sente? Você que é um compositor dos mais conceituados, você que vem batalhando há tanto tempo, de repente, o anjo bateu nas suas costas e disse, agora você vai fazer sucesso. Que é o caso da sua música que está na parada agora, do seu mais recente long play. Bom, olha, eu fico muito feliz com isso, porque realmente é muito difícil isso acontecer com a pessoa, exatamente na época em que ela está satisfeita, feliz, relax, para que isso possa acontecer. O mais importante é que eu estou me sentindo absolutamente tranquilo para qualquer coisa que possa vir acontecer para mim. E estou muito feliz, porque ouvi amigos meus que me deram conselhos fantásticos, eu ouvi esses conselhos, só vez pela primeira vez na vida, e esses conselhos me foram da maior utilidade, isso para mim é muito importante também. Ótimo, depois nós vamos conversar mais com você. Olha aqui, faz o titim, faz o titim com a Marcia, a cantora Marcia participando no programa hoje também, faz ele vê-la aqui, viu querido? Agora, estou conhecendo o senhor, não sei de onde, hein? O senhor não é daquele cara que cantou há 10 mil anos atrás e o Ayrton Rodrigues de Capelleira? Obrigado.